Geografia do Tocantins, Características e Desafios Ambientais O estado do Tocantins, localizado na região norte do Brasil, é um território vasto e diverso, com uma área de 277.620,9 quilômetros quadrados. Criado em 1988, após a divisão do estado de Goiás, Tocantins possui fronteiras com seis estados, Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Essa localização estratégica torna o estado um ponto de transição entre o norte e o centro-oeste do Brasil, além de ser o mais novo estado brasileiro. O relevo do Tocantins é marcado pela diversidade, com planaltos no nordeste e no sul, além de planícies na região central, onde está localizada a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Com quase 2 milhões de quilômetros quadrados, essa ilha se situa entre os rios Tocantins e Javaéis, sendo um importante ecossistema, tanto em termos de biodiversidade quanto de recursos hídricos. Além disso, o ponto mais alto do estado é a Serra das Traíras, com 1.340 metros de altitude. O clima predominante no Tocantins é o tropical, caracterizado por uma estação chuvosa e outra seca bem definidas. Durante a estação chuvosa, que geralmente vai de novembro a março, as chuvas são abundantes, o que favorece o desenvolvimento da vegetação e a recarga dos rios. Já durante a estação seca, a ausência de chuvas intensifica os riscos de incêndios florestais, especialmente nas áreas de cerrado, um dos biomas mais presentes no estado. A vegetação do Tocantins é composta majoritariamente pelo cerrado, que domina a maior parte do território. No entanto, no extremo norte, há a presença de florestas amazônicas, o que faz do estado uma região de transição entre dois dos biomas mais importantes do Brasil, a Amazônia e o cerrado. Essa diversidade biológica é notável, com espécies vegetais que variam de castanheiras e palmeiras, típicas da Amazônia, a plantas como o pequi e o buriti, características do cerrado. Os rios desempenham um papel fundamental na geografia e na economia do Tocantins. O rio Araguaia é o principal curso de água, mas o estado também abriga outros rios importantes, como o Tocantins, das Balsas, Javaés e Paranã. Esses rios não só contribuem para a agricultura e a pesca, mas também são essenciais para o abastecimento das populações locais e a geração de energia. A usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, no rio Tocantins, é um exemplo de como o estado tem aproveitado seus recursos hídricos para a produção de energia. Os recursos naturais do Tocantins incluem uma rica diversidade mineral, como argila, cascalho, quartzo e minério de ferro, além da água mineral, que é abundante na região. A exploração desses recursos, no entanto, precisa ser realizada de maneira sustentável para evitar a degradação ambiental. A mineração, por exemplo, pode causar impactos significativos ao meio ambiente se não for feita de acordo com normas rigorosas de controle e preservação. O Tocantins também enfrenta problemas ambientais significativos. A erosão do solo é um dos principais desafios, especialmente em áreas onde o desmatamento para a agricultura tem avançado sem planejamento adequado. O desmatamento, aliás, é uma preocupação constante, tanto nas áreas de Cerrado quanto na Amazônia. Além disso, a poluição dos rios, resultante da atividade agropecuária e da falta de saneamento em algumas regiões, é um problema ambiental crítico que afeta tanto a biodiversidade quanto à saúde humana. A fauna tocantinense reflete a diversidade dos biomas presentes no estado. Na região amazônica, é possível encontrar animais como a onça-pintada, a capivara, o jacaré e o tucano, enquanto no Cerrado vivem espécies como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e a ema. Entre as aves, destaca-se o jacu-cigano, ave símbolo do estado, que habita as áreas de vegetação densa e os rios. Essa rica fauna torna o Tocantins um dos estados mais biodiversos do país. No entanto, a preservação dessa biodiversidade é um desafio diante do avanço da fronteira agrícola. O Cerrado, que ocupa grande parte do território tocantinense, tem sido desmatado em ritmo acelerado para a expansão da agricultura, principalmente para o cultivo de soja e a pecuária. Esse avanço ameaça não apenas as espécies nativas, mas também os recursos hídricos, uma vez que o Cerrado é considerado um berço das águas, com nascentes de importantes rios brasileiros. A vegetação tocantinense, por sua vez, varia conforme o bioma. Na Amazônia, predominam as castanheiras, se pose a famosa Vitória e a Régia, enquanto no Cerrado se destacam plantas como o Pequi, o Pau-Terra e o Ipê. A flora do estado tem importância tanto ecológica quanto econômica, fornecendo produtos que são usados na alimentação, na medicina tradicional e na indústria. Outro aspecto importante da geografia do Tocantins é a sua população, concentrada principalmente nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. Palmas, a capital do estado, foi planejada e construída para ser o centro administrativo do Tocantins e sua localização estratégica facilita o acesso a outras regiões. A cidade se destaca pelo crescimento acelerado e por ser um exemplo de planejamento urbano em meio à vasta geografia tocantinense. A infraestrutura de transporte no Tocantins, composta principalmente por rodovias, também é um ponto relevante na geografia do estado. As principais estradas, como a BR-153 e a TO-050, conectam o Tocantins a estados vizinhos, facilitando o escoamento de produtos agrícolas e o acesso a mercados nacionais. No entanto, ainda há desafios em relação à conservação dessas vias e à melhoria de estradas secundárias, especialmente em áreas rurais mais isoladas. Por fim, as Lagoas do Tocantins, como a Lagoa da Confusão e a Lagoa do Cantão, são importantes ecossistemas e atraem turistas interessados no ecoturismo e na pesca. A Lagoa da Confusão, a maior do estado, é famosa por sua beleza natural e por ser um ponto de encontro entre comunidades tradicionais e a modernidade, refletindo a complexidade geográfica e social do Tocantins. Em conclusão, a geografia do Tocantins é marcada por sua diversidade natural e pelos desafios impostos pelo desenvolvimento econômico e pela preservação ambiental. Com uma localização estratégica e recursos naturais abundantes, o estado tem grande potencial de crescimento. Mas esse desenvolvimento precisa ser equilibrado com práticas sustentáveis que preservem os ecossistemas e garantam um futuro sustentável para as próximas gerações. Muito obrigado! Até mais!